Nada melhor do que a gente assistir uma boa trama que tem todo aquele processo, né? A mocinha, o mocinha lá, passando pelo sofrimento, sendo humilhado. Aí descobre tudo isso e dá a volta por cima. Então, pensando nisso, vem relembrar comigo as melhores vinganças das novelas. Não imaginam o prazer que é estar de volta. Nina sofreu horrores quando era criança nas mãos da icônica vilã Carminha de Avenida Brasil. A Carminha, além de roubar o dinheiro do pai da Nina, ainda abandonou a menina no lixão. Mas, pensa que a Nina esqueceu tudo isso? Nada disso. Ela viaja, né? Ela é adotada por uma família, passa anos morando na Argentina, mas pensando, né? Esse tempo todinho, numa maneira de tentar se vingar daquela que lhe fez mal e que tirava o sono dela durante todos esses anos. Então, ela volta pro Brasil, troca de nome e se filtra na casa da vilã. E, a partir disso, ela acaba traçando a sua vingança até que a sua ex-madrasta se renda totalmente a ela. A cena, né? Que a Nina finalmente revela a sua identidade. A Carminha se tornou, né? Uma cena memorável nas redes sociais. A partir de agora, eu sou a madame e você me empregadinha. Tá esperando o quê? Ei! Me serve, vadia! Me serve! Ana Francisca foi do lixo ao luxo em chocolate com pimenta. Ela, né? Que estava órfã de pai, acabou indo morar com a avó dela em um sítio lá na cidade de Ventura. Aí, a Nina, obviamente, acaba sofrendo muito burro. Aliás, na cidade inteira, né? Porque todo mundo resolveu que ninguém ia gostar dela. Ficavam chamando ela de nomes, fazendo tudo para que a pobre sofresse todas as humilhações possíveis, né? E ainda mais quando ela começa a namorar o Danilo, né? Que é considerado o menino de ouro da cidade, sobrinho do prefeito. E ninguém aceitava que a neta da verdureira pudesse, então, estar ao lado dos homens mais cobiçados da cidade. E depois de sofrer horrores, né? O Ludovico, que é o rico dono da fábrica de chocolates da cidade, acaba se compadecendo da menina e se casando com ela. Ela sai do país junto com ele, mas volta sete anos depois. E, minha filha, determinada, né? A se vingar de todos aqueles que fizeram mal. Então, ela volta, minha filha, toda poderosa, né? Sendo uma das acionistas majoritárias da fábrica de chocolates, fazendo com que todo mundo se renda aos pés dela. Quem não me lembra da icônica frase? Vocês não imaginam o prazer que está de volta. Clara fez isso e marcou a história recente das novelas brasileiras, deixando Sofia, a grande vilã de outro lado do paraíso, boca aberta com o retorno triunfal da mocinha, que tinha sido injustiçada e vítima, né? De um roubo alquestrado por pessoas que só queriam tomar dela tudo que ela tinha direito. Mas, ela descobre tudo, né? E arquiteta a sua vingança e volta em grande estilo, linda, rica, renovada, numa festa bem eficiente diante das pessoas que a enganaram. Como não colocar nessa lista a linda, maravilhosa, malumada e um dos seus papéis mais icônicos da TV. Sim, eu estou falando da Cláudia lá em Fera Radical. Um incêndio, né? Exterminou a família dela quando ela ainda era criança. Mas, ela passou esse tempo todinho, né? Certa de que esse evento não se tratava de um acidente. Então, ela vai e volta para a cidade de Rio Novo para fazer justiça à memória dos pais dela e dos irmãos. No entanto, aqui nós temos uma barreira para a vingança. É porque a Cláudia, ela cai naquele velho clichê do amor, né? E isso acaba persuadindo a mocinha a deixar a vingança de lado. Mas, nem tanto. Porque ela coloca na mira dela todos aqueles que atentaram contra a sua vida 15 anos antes. Nenhuma protagonista foi tão ardilosa quanto Tieta do Agreste. E também a mais sensual, né? Ela que foi escorraçada de Santana do Agreste pelo pai, né? Que condenava os seus comportamentos que eram considerados promiscuos, né? A mocinha. Então, vai para São Paulo, onde ela se torna uma rica e refinada dama da sociedade, né? E 25 anos, ela volta para Santana do Agreste de novo com um único objetivo, né? Pisar na cara daqueles que a escorraçaram no passado e se invigar da família dela, que é a deserdou. Temos um bônus aqui, tá? No momento, eu estou assistindo o Insensato Coração, né? E não tem como não lembrar da Norma, né? Grande Glória Pires aqui aparecendo. A Norma, ela era uma típica mocinha, boa, né? De novela, aquele clichê todo. Mas, ela acaba caindo na armadilha do vilão Léo, né? Que, além de enganar ela, ainda colocou a pobre na cadeia. Mas, a partir daí, ela faz de tudo para se vingar dele, né? Inclusive, arquitetando toda a movimentação que acontece ali dentro da trama de Insensato Coração, né? Inclusive, eu cheguei a conversar com vocês lá na comunidade do YouTube, né? E lá eu falo, né? Que a trama toda se sustenta com base nessa vingança da Norma, né? Que ela faz de tudo para tentar tirar o Léo de prumo, né? E se vingar dele. E não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, certo? Compartilhar para outras pessoas que gostam de Dancing Days, que gostam de Gilberto Braga, que gostam de novelas clássicas, tá? Não deixa de me seguir lá nas redes sociais. Grande beijo, até a próxima. Tchau!